Olá jovens, olha eu aqui de novo com vocês para mais uma aula de revisão de física e também de resolução de exercícios, tá bom? Pessoal, na aula passada nós estávamos falando de tipos de associação de resistores. O que eu falei para vocês? Eu falei que nós podemos associar resistores e também componentes eletrônicos de alguns tipos de forma, certo? Quais são essas formas? Vamos lá comigo, olha só. Série, paralelo e associação mista, não foi isso? Então nós podemos associar resistores em série, nós podemos associar resistores em paralelo e também a associação mista que é o que você associar resistores em um circuito elétrico das duas formas, tá bom? Vamos lembrar aí das principais características de cada associação, vamos lá? Olha lá, então na nossa revisão aqui, a gente vai fazer aqui um lembrete do nosso tipo de associação. Bom, vamos começar pela associação mais simples, né pessoal? Que é a associação em série. Então aqui você tem que na associação em série nós temos componentes que estão ligados aqui, ó, na mesma sequência, como vocês podem observar. Então eu tenho componentes aqui, ó, na mesma sequência. Se eles estão na mesma sequência, o que está acontecendo aqui? A corrente elétrica possui o mesmo valor em todo o circuito. Então a corrente elétrica que percorre o resistor 1 é igual ao que percorre o resistor 2, igual ao que percorre o resistor 3 e igual ao que percorre o resistor 4, que é igual a essa corrente aqui de entrada do meu circuito, tá bom? Então aqui em série a corrente é igual, tá? Já as resistências, ela tem uma para cada resistor e a resistência aqui, ó, equivalente do circuito é a soma de todas as resistências. Então somou todo mundo, você tem o que? A resistência equivalente do nosso circuito. Pessoal, já em relação à tensão, nós podemos ver o que? Já aqui a corrente que percorre cada resistor é igual, certo? E eles estão ligados aqui na mesma sequência, a tensão, a tensão ela vai ser o que? Diferente em cada resistor. Então a tensão que alimenta o primeiro circuito depende da resistência e da corrente, ok? Que alimenta o segundo depende da resistência e da corrente e assim por diante, ok? Então tá aqui, ó, pra eu saber a tensão do primeiro, multiplica a resistência vezes a corrente. Assim você faz para o segundo, para o terceiro, para o quarto e assim por diante, tá bom? E aqui, nesse caso, a tensão total do circuito é igual à soma de todas as tensões do nosso circuito, ok? Pessoal, já na associação em paralelo, isso não acontece. Por quê? Já que esses resistores aí não estão ligados numa mesma sequência de direção, o que vai acontecer aqui? Eu ligo resistores em paralelo para manter a tensão. Então a tensão, ela é mantida para cada resistor, ok? Então ela não vai ser a soma, ela vai ser o que? Mantida para cada resistor. Dessa forma, eu vou estar dividindo a corrente. Então a corrente que passa por aqui depende desse resistor, a corrente que passa por aqui é diferente dessa e depende desse e assim por diante, ok? Então tá aqui, tá bom? E pra eu saber essas correntes, eu somo essas correntes aí. E aqui eu tenho que lembrar que o inverso da resistência equivalente é a soma de todos os inversos das resistências do circuito. E aqui só pra gente lembrar, ó, a corrente você faz o que? Soma, tá pessoal? Lá em série, essa corrente é igual. No paralelo, essa corrente soma. Lá em série, a tensão, ela é o que? Somada. No paralelo, essa tensão, ela vai ser o que? A mesma para cada um desse daqui. E pra você achar a corrente, é só você pegar a tensão, que é a mesma, e dividir pelo valor de cada resistência. Aí você vai ter a corrente em cada circuito, tá bom? Em cada, na verdade, em cada resistor do meu circuito. E nós vimos também, né pessoal, que quando eu tenho aqui, ó, vários nós, eu tenho que a representação da soma da corrente que entra é igual a soma da corrente que sai, ok? Então aqui nesse caso, ó, I1 mais I2 é igual a I3 mais I4. E aqui a gente convenciona a questão das tensões, tá? E aqui na lei das malhas eu tenho que escolher um sentido pra poder trabalhar isso daqui. Ok, pessoal? Galerinha, olha só, fiquem comigo que na próxima aula, na próxima não, vamos daqui a pouco, né? Tem atividade de sala, tá bom? Tchau, tchau. Olha eu aqui de novo, pessoal, não deu nem tempo de sentir saudade, né? Foi rapidinho. O que que nós vamos fazer agora? A atividade de sala, nós estávamos falando aí da associação de resistores, nós fizemos uma revisão sobre o tipo de associação e agora nós vamos resolver alguns exemplos, tá bom? Vamos lá então, olha só. A atividade de sala, onde nós vamos tirar as nossas dúvidas e resolver atividades. E aqui nós vamos para o nosso primeiro exemplo. Nós temos aí, ó, vários circuitozinhos, né? Representados da letra A até a letra E. E aqui ele está pedindo o seguinte, pessoal, olha só. A menor resistência equivalente nos circuitos a seguir é... Vamos lá aqui. Considere que as resistências são todas iguais. Então, aqui, eu tenho no circuito da letra A, eu tenho cinco resistências. Essas cinco resistências, elas são iguais. Nós podemos ver que elas estão em paralelo, né? Na letra B, eu tenho três resistências que também são iguais e estão em paralelo, tá? E aqui, na letra C, na letra D e na letra E, eu tenho resistores em série, né, pessoal? Sendo que aqui eu tenho quatro resistores em série, aqui eu tenho três e aqui eu só tenho um resistor no circuito, tá bom? Então, o que ele está perguntando aqui? Qual é a menor resistência equivalente? Ou seja, se eu fizer a soma equivalente de cada resistência desse circuito aqui, como que vai dar o menor valor? Para fazer isso, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte. Quando temos resistores associados em paralelo e de mesmo valor, dividimos a resistência dele pelo número de resistores. Então, vamos lá. Lá na resistência em série, como é que a gente faz a resistência equivalente? Você soma, certo? Então, tu imagina o seguinte. Se eu tenho cinco resistores em série e cada um dele vale um, a resistência equivalente vai dar quanto? Cinco. Se eu tenho três resistores, cada um vale um, a resistência vai três, certo? Se eu tenho apenas um, a resistência vale quanto? Um. E em paralelo, o que eu tenho que lembrar? Além de somar, eu faço o inverso da resistência equivalente, ou seja, eu vou dividir, tá bom? Então, o que eu vou pensar? Se lá em série eu aumento o número de resistores, a minha resistência equivalente aumenta porque eu estou somando, em paralelo vai ser o quê? O contrário. Então, se eu tenho lá cinco resistências em paralelo, eu vou somar e fazer o inverso. Então, quanto mais eu vou colocando, mais eu vou dividindo, menos, menor vai ficando. Entenderam a ideia? Em paralelo é o contrário de série. Então, como é que vai ficar ali nas nossas alternativas? Vamos ver. Vamos de novo. Quando temos resistores associados em paralelo e de mesmo valor, dividimos a resistência dele pelo número de resistores. Observe que na alternativa A, eu tenho cinco resistores de valor R. Logo, a resistência equivalente será R sobre cinco. Então, vamos ver aqui, pessoal. Deixa eu pegar a canetinha. Aqui eu tenho, então, na letra A, que é a resistência equivalente. Quantos R eu tenho aqui? Cinco. Como é o mesmo valor, então eu vou dividir por R, certo? Então, o que vai acontecer? Um representa cada um. Eu tenho quantos? Eu tenho cinco. Então, aqui entra quanto? Cinco. Ok? Na letra B, eu vou ter o quê? Nesse caso aqui, deixa eu só logo escrever o total aqui. Então, eu vou ter, na primeira, a minha resistência equivalente de R sobre cinco. Na segunda, pessoal, eu tenho três, né? Então, aqui vai ser R sobre três. Aqui, em série, eu só vou somar. Então, eu vou ter quanto? Quanto? Cinco vezes R, né? Que é igual, ok? Aqui eu vou ter três vezes R e aqui eu vou ter só R. Então, traduzindo aqui, o que eu tenho que perceber? Que quanto maior o meu denominador, menor vai ser o valor. Imagine o seguinte. Professora, eu não entendi. Olha só, vamos lá. Pega aí R$20, certo? R$20, dividido para duas pessoas. Cada uma fica com 10. Agora, se eu pegar esses mesmos R$20,00 e dividir para quatro pessoas. Quatro vezes cinco, 20. Ou seja, eu estou diminuindo o valor do dinheiro, certo? E se eu pegar esses R$20,00 e dividir para cinco pessoas? E se eu pegar esses R$20,00 e dividir para dez pessoas? Vocês estão vendo a ideia? Quanto mais eu aumento o número de pessoas para poder dividir, o meu dinheiro equivalente vai se distribuindo ali, certo? Então, com a resistência lá em paralelo, é a mesma coisa. Quanto mais eu aumento o número de resistores, por mais valor eu vou ter que dividir. Então, menor a minha resistência equivalente. Entendido isso? Então, ali, pessoal, agora ficou fácil. Qual é a letra que nós vamos marcar? Exatamente, letra A de acerto. Letra A de acerto aqui, que é uma associação em paralelo com cinco resistores. Entendido? Fechou, né, pessoal? Vamos para a próxima questão, que é a questão número dois, tá? É uma questão que tem gráfico, tá bom? Em meados da primeira metade do século XIX, George Simon Ohm, que fez lá as famosas leis de Ohm, formulou uma lei que relaciona três grandezas importantes no estudo da eletricidade. E nós vimos essas grandezas hoje na associação de resistores, né? O que eu falei para vocês? Que quando eu estou fazendo uma associação de resistores, eu tenho que me localizar primeiro em três grandezas. A minha resistência, a minha corrente e a minha tensão. Aí, dependendo, né, gente, do tipo de associação, eu caracterizo cada uma dessas grandezas. Então, Ohm formulou uma lei que trabalha com essas três grandezas e isso foi visto lá na unidade 1, tá bom? Vamos continuar, olha só. E ali eu tenho as três grandezas, como eu falei para vocês, é a tensão, a intensidade de corrente e a resistência, ok? Baseado nesta lei, a fim de verificar se um determinado resistor era Ohmico, um estudante reproduziu a experiência de Ohm obtendo o seguinte gráfico. Então, vocês podem perceber, deixa eu colocar outra imagem aqui, tá aqui. Vocês podem perceber que esse gráfico é uma reta crescente, né, pessoal? Lembrando que reta crescente, ela é característica de função de primeiro grau, né? Isso lá na matemática. Então, eu posso falar aqui que a voltagem em função da corrente, esse gráfico veio, derivou de uma lei, né? Que é a lei de Ohm e veio lá de uma função de primeiro grau, ok? Repetindo a experiência, com diversos resistores, o estudante encontrou um conjunto de três resistores Ohmicos idênticos e os associou de duas maneiras distintas, conforme representado na figura 1, ok? Então, tá aqui a figura 1. Você pode perceber que ele associou os três resistores na associação 1 e 1 pelo jeito que tá colocado, né, pessoal? É uma associação em paralelo, certo? E na associação 2, vocês podem ver que estão na mesma sequência. É o quê? Série. Então, eu tenho aqui, ó, paralelo e aqui série, ok? Entendido isso? Então, tá aí os nossos resistores idênticos, tá? E ele associou de duas formas. Então, tá aqui o nosso gráfico, tá bom? A gente pode ver aqui que esse gráfico veio de uma função de primeiro grau e aqui nós temos três resistores Ohmicos idênticos, como vocês podem ver, ó, esse, eles são iguais, tá? Aqui tá associado em paralelo e aqui tá associado em série, tá bom? O que ele tá dizendo aqui, pessoal? Então, pessoal, identifique, nesse caso, a associação capaz de aquecer mais rapidamente a água. Justifique sua resposta. Então, vamos lá, pessoal. É, eu quero aquecer a água, certo? Eu quero aquecer a água aí. Eu tenho que ver o seguinte, pra eu fazer isso, eu tenho que dissipar mais energia, né? A gente fala que dissipar energia térmica, ou seja, o meu circuito, ele vai ter que dissipar mais energia térmica, tá bom? Como é que eu faço pra dissipar mais essa energia térmica? Eu tenho que ter uma resistência equivalente pequenininha, tá? Então, se eu tiver uma resistência equivalente pequena, eu vou tá fazendo com que o meu circuito dissipe mais essa energia, tá? De acordo com o que nós vimos lá na questão 1, o que eu falei pra vocês? Lá em série, quando a gente faz a associação, quanto mais resistores eu coloco lá na minha associação em série, maior vai ficar a minha resistência equivalente, porque eu tô somando todo mundo, né? Então, se eu tenho 5 resistores, vai ser 5 vezes R, com o resistor igual, tá, pessoal? Se eu tenho 3, vai ser 3R. Se eu tenho R, vai ser R, ok? Então, se cada um valer 1, em série, se eu tenho 5, eu tenho 5 ohms de equivalência. Se eu tenho 3, 3. Se eu tenho 1, 1. E em paralelo, o que eu falei pra vocês? É o contrário, né, pessoal? Porque o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Isso indica o quê? Que quanto mais resistor eu tenho, mais eu vou ter que fazer essa divisão. Então, se eu tenho 5, vai ser R sobre 5. Se eu tenho 6, vai ser R sobre 6. Se eu tô aumentando o número de baixo, eu vou ter um valor o quê? Pequeno. Então, vamos voltar à ideia lá. Olha lá. E aqui, então, eu tenho que lembrar o seguinte. Pra eu ter a resistência equivalente aí menor, vai dissipar mais energia. E eu vou ter maior potência pra poder fazer isso daí. E pra eu poder ter essa associação aí com resistência equivalente menor, eu tenho que olhar para a associação em paralelo, pessoal. Como eu falei pra vocês. Então, aqui nesse caso, o que vai acontecer? Na associação 2, a resistência equivalente, ela vai ser o quê? R1 mais R2 mais R3. Nesse caso aqui, como são iguais, essa resistência vai ser 3 vezes R. Então, imagine se cada R desse aqui vale 1, quanto é que vai ser o meu equivalente? 3 ohms. Entendido isso? Agora, na minha associação em paralelo, o que vai acontecer? Se cada um desse vale 1, eu tenho que lembrar o seguinte. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu estou dividindo, né? Então, nesse caso aqui, a minha resistência equivalente, ela vai ser o número do resistor dividido pela quantidade aqui. Então, nesse caso, vai ser o quê? 1 sobre 3, que é um valor menor que 1, ou seja, bem menor do que esse daqui. Entendido? Então, pessoal, vamos lembrar. Se eu quero aquecer a água mais rapidamente, eu tenho que ter maior potência. Para eu ter maior potência, eu tenho que ter o quê? Menor resistência. Então, eu tenho que olhar para a associação em paralelo, que é a associação 1, ok? Onde essa resistência equivalente, ela é menor. Entendido, pessoal? Ok. Agora, se ele estivesse perguntando o inverso, né? Qual associação eu teria que trabalhar para eu ter um aquecimento de água mais demorado, por exemplo, né? Eu teria que ter menor potência, eu teria que ter uma resistência equivalente maior. Aí sim, eu pegaria a associação em série. Entendido isso? Ok. Vamos continuar, olha só. E ali, para fechar, vamos fazer uma questãozinha do Enem. E ela aqui é uma questão teórica, né, pessoal? É de análise. Vamos ver. Sobre um circuito que contém apenas uma associação de resistores em paralelo, ok? É incorreto afirmar que, ou seja, o que está errado aqui. Vamos lá. A corrente total do circuito é igual à soma das correntes individuais em cada resistor. Essa está o quê, pessoal? Está certa, né? A corrente é dividida, ela é diferente em cada resistor. E para eu ter a corrente total, eu tenho que somar. B, a DDP em cada resistor é igual à tensão elétrica fornecida pela fonte. Correta também, né, pessoal? Porque lá em paralelo, eu vou pegar a mesma tensão para todos os resistores. Eu vou manter, ok? E aqui, ele fala na letra C, a resistência equivalente é sempre menor do que a resistência de menor valor que o circuito contém. Correto, né, pessoal? Só lembrar da nossa questão anterior. Quanto mais resistores eu tenho associados, maior vai ser o número que eu vou dividir a resistência do resistor, ok? E na letra D, eu tenho a corrente elétrica é igual em todos os resistores. Não, né, pessoal? Isso aqui é o quê? Falso. Porque a corrente, ela é igual a todos os resistores na associação em série, ok? Então, a letra D é a letra incorreta, quando eu estou falando de associação em paralelo. E na letra E, se um resistor queima, a corrente elétrica que circula nos demais componentes do circuito não se altera, tá, pessoal? É uma característica lá da associação em paralelo. Quer um exemplo? Aqueles pisca-pisca de Natal bem antigos. Se você, né, tinha um daquele enorme, olha o que acontecia. Às vezes quebrava um e ficava um pedacinho, né, sem acender. E os outros acendiam. Isso por quê, pessoal? Nesses pisca-pisca antigo, a cada 10 lâmpadas, a cada 15 lâmpadas, eu tinha uma associação paralela. Ou seja, era 15 em série, paralelo com mais 15 em série, paralelo com mais 15 em série. Ou seja, se queimavam uma, as outras que estavam em paralelo não ficavam apagadas, tá? Então, paralelo tem essa vantagem, porque se tu queima a corrente, ou se queima a lâmpada, no caso, né? Se queima a lâmpada que passa naquele ponto, as demais continuam brilhando, porque essa corrente, ela é dividida. E essa tensão que alimenta cada um, ela é igual. Entendido isso? Ficamos aí com a letra D, tá? Pessoal, fica comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física pra vocês, tá? Tchau, tchau.